Oi gente, tudo bem? Vocês vão estranhar que eu tô postando esse vídeo só agora, né? Mas no último vídeo sobre a Glambox eu contei que a minha Glambox de janeiro, né? Que era aquela edição especial que vinha numa necessaire. Eu tive um problema com a entrega, né? Na verdade eu tive problema duas vezes com a entrega dela, mas ela finalmente chegou. E está aqui, como prometido, eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi na minha edição de janeiro da Glambox. Essa edição ela veio assim, ó, numa necessaire estampada, né? Que é a edição Glam Vibes, né? É uma necessaire até grandinha, dá pra carregar bastante coisa, né? E os meus produtinhos estão aqui. E como vocês já sabem, né? Todo vídeo eu falo aqui que eu tenho um cupom de desconto pra quem ainda não é assinante da Glambox, que é o cupom DAIGLAM, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer plano da Glambox, tá? Você pode usar tanto pra assinar a Glambox, que é a caixinha mensal, quanto a Glambag, que é a necessaire e também o Glampass, tá? Ele é válido pro plano mensal, semestral e o anual. Sendo que quem fizer o plano anual, tanto da Glambox quanto da Glambag, também ganha um brinde se usar esse cupom no momento da assinatura. E o brinde dessa semana é um iogurte corporal delicioso e cheirosíssimo da The Body Shop. Aqui na descrição do vídeo tem também um linkzinho, tá? Que te leva direto pra área da assinatura já com o cupom inserido, tá? Então é só clicar aqui embaixo pra você poder escolher a sua assinatura da Glambox. Ah, e o cupom, ele também é válido, tá? Lá pra loja oficial da Glambox, que é o glambox.com.br barra loja. Se você usar esse cupom aqui na sua compra, tá? Caso você ainda não tenha feito nenhuma compra lá na loja, É só usar na finalização da compra pra ganhar mais 5% de desconto em qualquer produto. E vamos aos produtos dessa edição, gente. No mês de janeiro, né? Essa edição de janeiro eu recebi seis produtinhos. E ainda bem que conseguiram entregar a minha caixinha, porque eu ia ficar muito triste se eu não tivesse recebido essa edição aqui, gente. Que eu achei muito boa. Dois produtinhos aqui eu já tinha recebido na Glambag, né? Que é por isso que eles pedem pra você escolher entre a assinatura da Glambag e a Glambox pra não receber produtinho repetido, tá? E eu vou começar então por esse Body Splash aqui da Natura. Eu recebi mais um Body Splash da marca, que é o de Amora Vermelha e Jabuticaba, tá? Deixa eu tirar ele aqui da embalagem, da caixinha, pra vocês verem como ele é. É um Body Splash de 200ml, né? E esse aqui, ó, ele diz que é uma fragrância alegre e exuberante com notas frutais, né? Então ele tem notas de groselha, combinado com um buquê de flores, acordes de Amora Vermelha e Jabuticaba. Então ele tem um fundinho adocicado também, né? Com a presença de baunilha e madeiras. E o Body Splash, né? Aquele produtinho que a gente usa, assim, quando sai do banho, né? Pra prolongar aquela sensação de bem-estar. Ele também, ele promete uma suave hidratação, né? Uma hidratação, assim, bem leve pro corpo. E também tem uma fórmula, ó, com 95% de origem natural. Além de ser um produto vegano, tá? Com álcool 100% orgânico e frasco 100% reciclável, né? E esse produtinho aqui, da Natura, tá? Ele tá sendo vendido lá no site da marca por R$67,50. E outro produtinho, ó, que eu recebi foi essa água micelar aqui da Vult. Olha só, uma embalagem de 180ml. É uma água micelar, ó, que elimina as impurezas da pele, proporciona sensação fresca e também tem efeito mate. E ele tem algumas substâncias na composição, ó, como a niacenamida, fucogel, alantoína, xilitol e pantenol, que são bem interessantes aí, inclusive, pra quem tem pele oleosa como a minha, né? Então, é um produtinho aí que ajuda não só a limpar a pele, por exemplo, antes da maquiagem, como também ajuda a remover a maquiagem. E esse produto aqui, lá no site da Vult, ó, ele tá sendo vendido por R$13,90. Outro produtinho, ó, que eu recebi aqui foi esse Skin Food Ômega aqui, da marca Assa Boeira. É uma embalagem, né, em formato de bisnaga aqui, com 30ml, tá? E quem acompanha as minhas caixinhas, né, viu que eu recebi esse produtinho aqui na minha Glam Bag também. Então, ele acabou vindo na minha Glam Box de janeiro, tá? E ele é um produto, assim, um hidratante facial, né, que tem a presença do óleo de girassol na fórmula, que é um óleo rico em ômega 3, 6 e 9, né, e é por isso que ele funciona como um alimento pra nossa pele, né? É um hidratante facial nutritivo, né, que por isso que eles chamam de Skin Food. Esse produtinho aqui, lá na marca, no site da marca, tá? Ele tá sendo vendido, ó, por R$79,90. Recebi também, ó, esse creme desodorante para as mãos aqui, né, que é um creme hidratante da L'Occitane, o Brasil. Esse aqui é a fragrância Abraço, tá? Eu já recebi outra fragrância da marca também, eu adoro carregar esses produtinhos aqui comigo, porque eu amo hidratar as mãos e amo o cheirinho que esses produtinhos da L'Occitane eles têm, né? E essa fragrância aqui, Abraço, né, eles dizem aqui, ó, que é uma fragrância inspirada no aconchego de um abraço, então ele tem notas de frutas e flores, como baunilha, leite e musk. E o mais interessante, tá? Que ele tem uma composição, né, bem nutritiva para as nossas mãos, porque ele tem, ó, extratos naturais mandacaru, bromélia, vitória rege e araucária, né, que são algumas, é, alguns ingredientes aí de várias regiões desse nosso Brasilzão. E esse creme aqui, desodorante para as mãos, ele tá sendo vendido lá no site da marca, por R$29,90. E outro produto que eu amei receber nessa edição, gente, olha só, é esse óleo aqui multifuncional da Nuxe. Muita gente já deve conhecer esse óleo aqui, ele é muito famoso, né? Parece que eles vendem um óleo desse a cada seis segundos no mundo, né? Então, óleo muito conhecido e ele serve tanto para o rosto quanto o corpo e o cabelo, tá? Ele tem uma composição bem interessante porque ele conta, né, olha só, com 98% de ingredientes naturais, né, sendo que todos os óleos presentes aqui na composição desse óleo, eles são 100% vegetais, então são óleos puríssimos, né? E eu anotei aqui na composição, tá, alguns óleos que estão presentes aqui dentro. Então ele tem óleo de macadâmia, amêndoas doce, tem avelã, camélia, argã, borragem, girassol, alecrim, extrato de tomate e também vitamina E. Esse é um óleozinho, tá, que ele contém fragrância, tá? Ele é bem perfumadinho, então eu recomendo mais assim para usar no corpo e no cabelo, né? No rosto eu não gosto muito porque produtos com fragrância, né, além de atacar um pouco a rinite, eles incomodam um pouco a pele, né, por essa presença do perfume. Mas como óleo corporal e como óleo capilar principalmente eu indico muito, tá? E esse óleo aqui, ó, ele tá sendo vendido, essa embalagem aqui de 30ml, ele tá sendo vendido na internet por R$113,90. E nessa edição veio também um balme labial, né, que é o outro produtinho que eu falei para vocês que eu também recebi na minha glam bag, né? Esse balme labial aqui, ele é da linha Ruby Skin, da Ruby Rose, né, que é uma linha que eles têm com produtinhos de skin care. E é um balme de proteção urbana, né, então ele tem efeito antipoluição e tem extrato de chá verde na composição. Vou tirar ele daqui da embalagem, ó, para vocês poderem ver como ele é. Ele é verdinho, tá? Mas diferente daquele batom mágico, né, que eu mostrei aqui no último vídeo, que ele também é verde. Esse aqui, ele tem, ele não tem cor, tá? Ele não deixa, ele não é um balme que fica com aquela cor rosinha que eu mostrei no último vídeo, tá? Ele é um balme, assim, que hidrata a boca, mas deixa ela transparente mesmo, então você pode usar de manhã, pode usar para dormir também. E esse produtinho aqui, lá no site da Ruby Rose, tá? Eu encontrei ele à venda por R$20,00. Então, nesta edição de janeiro, que foi a edição Glam Vibes, tá? Que foi uma edição especial que veio aqui no formato de Necessaire, vieram esses seis produtinhos aqui que eu mostrei para vocês, né? Teve um Body Splash, uma água micelada Vult, teve esse produtinho aqui da Saboeiro, um balme labial, teve também um creme para as mãos e o óleozinho aqui multifuncional da Nuxe, né? Então, graças principalmente a esse produtinho que veio nessa edição, ela bateu um valor bem acima, né? Então, o total da minha Glam Box de janeiro deu um total, ó, de R$325,00. Então, foi uma edição bem bacana e uma pena que ela não chegou cedo por aqui para eu poder mostrar para vocês ainda em janeiro, né? Mas ela está aqui, como prometido, né? Eu vim gravar para vocês. Então, ó, para quem ainda não é assinante da Glam Box, eu vou deixar o cupom aqui na tela, que é o cupom da Glam, tá? Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam Box e você ainda ganha brinde se fizer assinatura anual, tanto da Glam Box quanto da Glam Pack. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.